Salve, salve gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, tô aqui dentro da casa nova. Mas é o seguinte, hoje eu vou gravar alguns vídeos pro canal aqui, vários vídeos e vou soltando conforme a semana. Porque eu tô fazendo uma dieta e muitas pessoas têm me mandado mensagem, inclusive na box de perguntas que eu deixei no Insta. Sobre qual é o processo, né? O que que eu usei, o que que eu tô usando pra perder peso. Entendeu? Então, eu tô com um corpo mais definido. Então, eu vou deixar pra vocês aqui links, aqui na descrição, vocês vão lá e clicam no links de produtos nos quais eu utilizei pra poder me ajudar nessa dieta. Beleza? Então, aconselho vocês a ir lá, dar uma conferida e segue o vídeo aí. Fechou? Basicamente, eu estou fazendo essa dieta aqui, ó. Frango, um pouco de frango com arroz. Frango, um pouquinho de café básico, entendeu? Então, você vai fazer uma dieta de acordo com o seu biotipo, né? Então, mantenha o foco que quando o resultado vem, todo o seu treino, todo o seu desempenho, sua vida, tudo melhora. Vai demorar umas meia hora passando aí, ó. Mas é isso, tô, tô a caminho do treino. Let's go! Cheguei! Vou dar uma aquecida agora, hein? Treinar. Vou dar uma aquecida agora. Cheguei! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.